Oi, eu sou o chefe Marcelo Giacchini e estou aqui hoje para falar de mais um produto da linha do Bacalhau Dias. Esse é o bolinho de bacalhau Dias. Esse bolinho de bacalhau é delicioso, com certeza um dos melhores que eu provei e que vocês vão provar. Uma das coisas mais importantes, uma das melhores características dele, além do sabor, é a facilidade e a praticidade de fazer. Esse bolinho vem congelado e tudo que você precisa fazer é colocá-lo congelado ainda no óleo quente para fritar ou se preferir no forno. Em coisa de 5 a 10 minutos você vai ter um bolinho de bacalhau delicioso. E o que é muito importante é saber para quem a gente vende esse produto. Além de ser um produto delicioso, ele é muito, muito prático. Ele vai atender desde o empório mais sofisticado até o supermercado mais simples. De um restaurante, um boteco bacana até a barraquinha de praia. Ou seja, um produto que atende a todos os segmentos.